Antes do vídeo começar, eu queria deixar um recadinho do Pedro. Relaxem, é rápido. Então, eu fui olhar os analytics do YouTube e eu percebi que 80% das pessoas que veem meus vídeos não estão inscritas no canal. Então, caso você tenha gostado do meu conteúdo e quer ver mais, clique para se inscrever no canal e ative o sininho para você não perder nenhum vídeo na hora que sai. São apenas dois botões que não vão levar nem 5 segundos da sua vida e ajudam demais o canal. Recado dado, aproveitei o vídeo. Opa, fala aí humanos alienígenas, eu sou o Pedro e no vídeo de hoje eu finalmente irei dar o tutorial de como pegar as raças V4 no Bloxfruits. Depois de 4 meses de espera, eles finalmente lançaram e eu já posso dizer que isso vai mudar completamente o PVP do jogo. Então, sem enrolação, bora lá. Eu recomendo vocês primeiro olharem a primeira parte do tutorial de como pegar a raça V4 para assim desbloquear o resto do templo. Fazendo isso, você pode ir para a segunda parte. Já vou avisando que não é difícil e sim chato e demorado. Pois você precisa estar com mais duas pessoas que possuem raça V3 diferente da sua e que também possuem acesso ao templo. Conseguindo isso, vocês precisam esperar a lua cheia. Quando ela aparece, vocês precisam ficar na frente das portas de suas respectivas raças e utilizar a habilidade de raça V3 ao mesmo tempo. Até apareceu um contador dizendo que o trial irá começar e então a porta se abrirá. Ao passar por ela, vocês três terão que vencer seus respectivos trials em um minuto. O meu, como eu sou Fishman, eu tive que derrotar um Sea Beast. Quando você completa, você é teleportado de volta ao templo e tem que aguardar os outros dois terminarem. Se um de vocês não conseguir completar, então o trial acaba e vocês terão que tentar de novo. Quando todos conseguirem completar a tempo, vocês verão uma mensagem de que todos concluíram o desafio, mas só pode ter um. E então vocês precisam se enfrentar e só um sai vivo. Quando você vence seus oponentes, você irá encontrar essa esfera brilhante que irá te guiar até aquela escada infinita em que você finalmente ganhou acesso. Lá você interage com o relógio que te permite, enfim, desbloquear a transformação. Mas para você desbloquear as habilidades, precisa refazer todo o processo, tudo de novo. E após desbloquear as raças V4, você finalmente pode interagir com a Red Essence, que fala para você falar com ele após treinar mais. Que seria após você desbloquear as habilidades, que ele pode evoluir elas gastando Fragments. Agora, indo para sua transformação, todos recebem o mesmo buff padrão. Todos os status ficam no máximo, seu dano e velocidade aumentam e você ganha 10% de regeneração a mais. E para poder ativar a transformação, você precisa dar dano em jogadores ou NPCs que preenchem uma barrinha. Jogadores preenchem bem mais rápido que os NPCs. Quando a barra está completa, fica esse efeito na sua tela, que tem a cor respectiva da sua raça. No meu caso, como eu sou Fishman, a minha é azul. E esse efeito é meio que um aviso dizendo que você está pronto para usar a sua transformação. Mas se você ficar sem usar por um tempinho, a barra acaba se esgotando sozinha. Assim que você estiver pronto, aperte Y e você terá a raça V4. E a barra regenera quanto mais dano você der nos seus oponentes. Agora minha opinião sobre... Isso vai mudar completamente o MVP do Blocksurts. Mas eu achei sacanagem o método para pegar. Já é demorado a Full Moon e só um pode pegar? Levando em conta que ao abrir um serve VIP, uma Full Moon aparece em aproximadamente 1 hora. E você precisa completar a Trial 5 vezes para ter a raça V4 completa. Então levaria 5 horas para uma pessoa pegar a raça V4 completa. Porém, se você for rápido o suficiente, dá para fazer mais de uma vez o Trial em uma única noite. Mas você tem que ser rápido. Eu acho que pelo menos eles podiam remover o PVP do final. E todos poderem despertar suas raças. Mas claro, essa é só a minha opinião. Qual é a sua opinião? Deixe aí nos comentários. Depois do vídeo eu ficando por aqui. Até a próxima. Falou, tchau. Fui. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho